Cada cliente é único. Por isso, nós da Combo entendemos que cada empresa tem uma necessidade diferente. Do tipo de espaço, ao tempo disponível, do curso de todo o processo, ao perfil do cliente. E é por isso que temos uma equipe especializada para identificar e apresentar as melhores soluções em higiene e limpeza. Nós oferecemos químicos, equipamentos e comodados para cada situação. Tudo para que você tenha a melhor experiência. Nosso consultor vai até você. E a partir do seu QR Code, registramos todas as informações que te tornam singular para que possamos te atender da melhor forma. Fale conosco. Queremos te atender do modo mais eficiente e sem desperdício.